Só vou dar um giro no quarteirão, já volto Não, pega o meu... Não, dá o bira aí, caso acontecer Demorou É, rapaziada, a favela venceu ou nem? Esquece o nome É, rapaziada Você é louco, será que vai ter o primeiro enquadro aqui já no Santos? Que moto na mão, rapaziada É, legal Seduzida na postura Isso é louco, mano Que sonho, mano Tá gravando, né, mano Tá gravando, rapaziada Mas quem desmereceu, mano Segura Você é louco, a moto muito na mão, rapaziada O painelzão todo completo Moto na mão, rapaziada E aí? E aí, caralho Como é que tá? Da hora De boa Vou passar aí já Gostou? Da hora Da hora Ah, caralho Já volto Nossa, tô tocando como, ó Tô tocando como, ó Parece que o bagulho já era mil, rapaziada Isso é louco Mas respeito Mostrar pros parceiros ali Isso é louco, mano Vou mostrar mais os detalhes pra vocês aí da moto Tô sem o documento da moto, mano Então se encostar a rouca Ai, fodeu E aí? Costa aí Como? Agora a favela venceu Agora a favela venceu Poxa, eu fui procurar, falei, ixi, cadê a minha 160? Falei, caralho, cadê o bagulho? Foda que a bateria dela não tá muito pra não, rapa Tem que tomar cuidado, neguinho, pode se emocionar com o bagulho fora Entendeu? Os manetão já, mas não é isso? Não, já tá mó ruim esses manetes, olha isso, parce Tem que ver Ó, se liga, vou precisar de um eliminador, parça, olha isso aqui, tá mais feio do mundo E aí, gostou, negu? Ah, olha como o cara fez, ó O bagulho tá mó feião, parça Ah, então é, você vai precisar pra fazer o... pra reconhecer Mas você tava de venda aqui? Isso aí é maldita Que bosta Eu vou ver qualquer coisa, o que que eu faço É isso mesmo, demorou Nossa, pensa na moto na mão, rapaziada Ixi Maria Ixi Maria Eu queria por ali pra gravar, parça O primeiro Já vi, já vi, bum, já era Ele é chave ou não? Rapaziada, infelizmente a gente não conseguiu gravar, meu amigo parou de gravar Quando eu fui e estacionei a moto, o Sokão tava indo Eles voltaram E aí você já sabe, rapaziada Mas enfim, normal, habilitado O Dock tá ok E marcha, rapaziada Vai ter conteúdo de CBR todo santo dia aqui no canal Vou trazer conteúdo também com minhas outras motos A Start Entre outras E, mano, se inscreve no canal aí Deixe seu like Comenta um bagulho aí, pode dar mais Certo? O like ajuda bastante na divulgação do vídeo E é nóis, rapaziada Encosta aqui amanhã de novo As 8 horas da noite que vai ter vídeo novo Só ativar as notificações que vai aparecer no seu celular aí Fechou? É nóis, rapaziada Tamo junto